Ai 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 concorrente A união violenta Meu parceiro Gui do Youtube, estamos juntos moleque Gravou bonitinho? Gravou bonitinho, sou o mundo do Youtube Não pode fazer o lugar, concorrência se prepara, que ele veio pra se rar Só viante em Santa Cruz, só viante em Santa Cruz Bode com bode, com bode, com bode, com bode, comigo e 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 comigo Não chato não! Vou ninguém não tenta não Ele não manda no vídeo, não filha na edição Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau